Música Clube 17, escalações no jeito, vamos pra elas, duas escalações, a escalação das duas equipes Dessa primeira, primeiro jogo, aqui na segunda Copa Palmeirinha Vamos lá, o Esquinão, o Esquinão já escalado, número 1 Zé Vinícius Número 2, é o Sabuguinho, 3 o Edinan, com a 4 o Caio, meia dúzia o doido A 5 o Kleber, 8 o Lennon e Rodolfo com a 10 fechando o meio campo Pela esquerda, Léo Firmeza com a 7, o Vanildo com a número 9 ali no centro da área E com a 11 aberto aqui pela esquerda, o Léo Luiz Essa é a equipe do técnico Lennon, do Esquinão de Valentim Gentil E aí a expectativa, a entrada das duas equipes Enquanto isso você vai acompanhando aqui na tela a escalação do primeiro de maio jalesense Também escalado, número 1 Steve, grande goleiro Steve A 2 o Du, com a 3 Igor e a 4 o Docinho Meia dúzia, meia dúzia Igor, 2 é o Du, né? Temos 2 Igor aí, né? O 3 o Igor e também o meia dúzia Igor Com a 5 o Tidu, a 8 o Carlinhos, a 10 o Cleiton, o Gé pela direita com a 7 O Douglas, Douglas Negão aqui pela esquerda com a 11 E a 9 o incansável Bodão como centroavante ali no centro da área O treinador é o Luciano Isidoro, grande amante do esporte Boa sorte aí às duas equipes, boa sorte aos dois treinadores Boa sorte a todos os envolvidos nesta grande partida Vamos aí para a arbitragem rapidinho O quarteto de arbitragem já escalado também O árbitro, o João César Ruas Assistente número 1, o Nivaldo Pinheiro Assistente número 2, o Alexandre dos Santos E o quarto árbitro, o Everton Henrique dos Santos Também o pessoal do Apito Que vai estar trabalhando nessa tarde maravilhosa Aqui no Miguitão Em Palmeira do Oeste Mais mudanças Nessa grande partida Tem bola rolando no Miguitão Começa o primeiro jogo da tarde Aí o Douglas Puxando a bola ali pela esquerda Saiu o cruzamento, Bodão Abre lá na frente com o Rodolfo Vai fazer o cruzamento na área O desvio, Steve No cruzamento Tem ali o vento favorável A torcedora que gritou e realmente tem razão Aí a bola pula, Steve É bom ainda contar com a sorte, né? Exatamente, tem ali esse canteio O Cleitinho Foi ali para fazer a cobrança Tem bola na área No meio, a cabeçada na trave Sobrou Está pedindo ali o Douglas Bela jogada para o Douglas Vai cruzar para trás Faltou, passou Bodão, perdeu Está só a hora que o árbitro autorizar Vai ficar com dois jogadores a menos? Dois a menos, exatamente Tem ali esse canteio O Douglas é quem recebe Bateu Deu sorte Está passando o Vanildo ali pelo meia Bola Para o Vanildo Bateu Defendeu ali o Steve Foi feito em primeiro tempo Boa tarde A gente tem que melhorar o meio campo O meio campo nosso está meio perdido O time deles é um time de qualidade muito grande A gente tem que achar um gol Tem que fazer um gol Mas tem que chutar A gente não chutou ainda Vamos ver se no segundo tempo a gente melhora Para a gente fazer um gol Está certo, obrigada Vinicius Tem bola rolando no Bigitão A Devair Leite Segundo tempo Diz que não cultivou o clube E primeiro de maio Já lezou Mas pode concluir Bodão, deixou A bola batida Está dando escanteio o árbitro Viu, Bacos? Foi O time do primeiro de maio Está chamando o time do Esquinão O Esquinão está chegando Está muito preso atrás O time do primeiro de maio Está chamando E o time do Esquinão Vou falar mais uma vez Está gostando do jogo Tem escanteio ali, Patrick Aí botaram essa bola na área A bola vem fechada O desvio Segundo pau Gol Do Esquinão A bola cruzada lá no segundo pau Chegou Para botar a bola de paquera Com uma rede Para abrir o placar Aqui no Miguitão Ali pela direita Pedalou o Douglas O cruzamento na área Carlinhos Doze mil Vai jogar só a final Estão tentando aí Arrumar um mecânico Para ir até o ônibus Onde está quebrado Mas está bem complicado O correto Olha o Carlinhos Ajeitou Bateu Gol No primeiro de maio O Gelesense Recebeu ali Carlinhos Ajeitou na perna esquerda Soltou a bomba Para botar seu nome na história Para botar o primeiro de maio O Gelesense Igualdade no placar Agora tem um Esquinão Futebol Clube Um também O primeiro de maio Um golaço aí Do Carlinhos Adevaileite Golaço Na entrada da grande área Ele recebeu a bola E bateu Com a perna esquerda Tirou Do zagueiro Bateu Bateu com a esquerda Tirando do goleiro Vinícius Zé Vinícius Que não podia fazer nada 1x1 empatado Eu falei O Carlinhos E o jogador Ali O Cleitinho São bons jogadores A bola tem que chegar neles 1x1 empatado o jogo Atento goleirão Zé Vinícius Vai ser autorizado Por ali 37 minutos Do segundo tempo A bola cruzada Zé Vinícius Pegou Soltou Mais grande Defesa Ali Zé Vinícius Aí Elisângela Rodrigues Parabéns pela transmissão Tem acompanhado Várias transmissões Mas vocês Está de nota mil Muito obrigado Elisângela Rodrigues Elisângela Você é de onde? Diga aí pra gente Tem falta ali O primeiro de maio Vai botar Essa bola na área Carlinhos No segundo Pau Dizinho Gol No primeiro de maio Gelesense Carlinhos mais uma vez Carlinhos camisa número 8 Mas o primeiro E agora no desvio Bota 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 Seu nome na história Carlinhos Bota a bola na rede Pra fazer o segundo E botar o primeiro de maio Na próxima fase Da Copa Palmeirinha Devair Lente Aí a entrada Das duas equipes Nessa segunda partida Da tarde No primeiro jogo Passou aí o bom A equipe do primeiro de maio Gelesense Meu amigo Luciano Isidoro Quando o primeiro de maio Aí Na sequência Da Copa Palmeirinha E aí Entrando ao gramado As duas equipes A equipe do bom sucesso De Iturama E o Nidos Da Sul Everton Henrique Dos Santos Aí portanto O quarteto De arbitragem Que trabalhará Nesse jogo Temos Bola rolando No Minguetão Começa Portanto A segunda partida Dessa tarde Aqui em Palmeira do Oeste Segunda Copa Palmeirinha Estádio Municipal Domingos de Marques O Minguetão Aí se complicando Perdeu a bola Vem o bom sucesso Na velocidade O cruzamento Sobrou ali Pro branco Bateu Gol 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 Bom sucesso De Iturama Branco Camisa Número 14 A bola Perdeu ali Recuperou Pela esquerda O cruzamento Na área Chegou no branco Ele soltou A bomba Para colocar O seu nome Na história Para colocar A bola No fundo Da rede E abrir o placar Por bom sucesso A Devair Leite Já foi batida A falta por ali Tiago Agora ficou no chão Tiago Pediu a falta Está marcada a falta Por bom sucesso Bateu rapidamente Soltou a bomba Soltou a bomba Do bom sucesso De Iturama Branco 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 Camisa Número 14 Bota o seu nome Na história Ali o branco Faz o segundo Da tarde Bota a bola No fundo Da rede A Devair Leite Jogava rápido Inteligente Ali do camisa Número 9 Adalto Juntamente Com o jogador Branco Rápido Caiu a falta Mas o jogador Já levantou Rapidinho Tocou a bola Rapidamente O gol Aí do branco Vai ser autorizado Agora sim Viajou A bola O desvio Veio o corte Sobrou Bateu Não pegou Bem na bola Ali o Vinícius O Andrezinho Joga na frente Novamente Adalto Vai fazer o cruzamento Chegou Bateu Gol No bom sucesso Rafinha Camisa número 7 Numa jogada feita Pelo Adalto Aqui na direita O cruzamento Rafinha na área Bota seu nome Na história Bota a bola No fundo Da rede Pra fazer o terceiro Do bom sucesso De Turama Devair Leite Aqui na direita O Adalto Ele com muita esperteza Lançou na grande área E ali O Rafinha Olha o gol Olha o Adalto Bateu Agora foi o Rafinha Que serviu o Adalto Devair Leite Denise Devair Leite Estamos aqui com o Branco Que fez os dois gols Branco Você fez os dois gols Firmando a participação Na próxima fase Do seu time No bom sucesso O que você espera Para o segundo tempo O que precisa mudar Ou você acha que tem que manter Desse jeito mesmo Para chegar Ao ganho Aí no final A equipe Agora só precisa colocar a bola Mais um pouco no chão Porque o campo está Meio regular A bola está pingando muito E a equipe está de parabéns Conseguimos fazer três gols No primeiro tempo Continuar marcando firme Para nós não sofrermos nenhum gol E sair com a vitória Aqui para a próxima fase Então você acha que tem que manter Dessa forma Desse jeito mesmo Para conseguir a vitória Isso tem que continuar do mesmo jeito Para nós poder sair com os três pontos E ir para a próxima fase Segurei um pouquinho aí Pergunta para eles Se esse time joga bastante tempo junto Porque o entrosamento Toca muito fácil Toca muito rápido Chega envolvendo a defesa Certo Estão perguntando lá na cabine Se vocês jogam muito tempo junto Porque vocês tem um entrosamento muito bom Sim A maioria da equipe do Bom Sucesso Faz muito tempo que a gente joga junto Aí vem mais uns meninos agora Que a gente joga direto Na região aqui Que sempre está conosco E aí pode fazer um bom jogo Um belo trabalho Pela equipe do Bom Sucesso E sair com a vitória Muito obrigada, Branco Está aí o Branco Tem bola rolando no Big Tão Para o segundo tempo De Unidos da Sul De Votuporanga E bom sucesso de Turama A Devaira Tem coisas que acontecem no futebol Que já você vem A Devaira Vem com a camisa número 18 Ali O cruzamento Na área E o gol Gol No bom sucesso Adalto Camisa número 9 A jogada feita pela esquerda O cruzamento Adalto Como um bom centroavante Chegou Botou a bola na rede Bota o seu nome na história Moto 4 No placar Para a equipe Do Bom Sucesso de Turama Devaira Leite Chegando agora sim O cruzamento na área O desvio Rafinha Gol 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 Bom sucesso de Turama Rafinha camisa número 7 A cobrança da falta Rapinha livre de marcação Botou a cabeça na bola Bota seu nome na história Bota ali a bola na rede A Devaira Leite Ajeitando os últimos detalhes Ali o hábito Agora sim autorizado Bateu Elcio Faz a defesa Agora sim autorizado O cruzamento na área O desvio Gol Gol Unidos da Sul Devouto Poranga Bota ali seu nome na história Rayan camisa número 3 Eu dizia Ele foi pra frente Fez o desvio Botou a bola na rede Diminui ali Punidos da Sul Devaira Leite Exato Tentativa com o Adalto Posição legal O Adalto Tocou Fez a defesa ali O Elias O Adalto viu A saída do Elias Tocou O árbitro tá dando Pênalti Um toque Tá dando pênalti ali Tocou na mão do zagueirão No rebote do goleiro Presta atenção Isso Pênalti realmente Não tem O que discutir A bola tocou Na mão ali do Rayan Então é pênalti Tá indo pra lá Pênalti bem marcado A mão tava longe Do corpo Ali Tentou Talvez até foi involuntário Mas interceptou a bola Pênalti Tá indo pra lá o Branco Pra fazer a cobrança Pode fazer o terceiro Da tarde aqui Em Palmeira do Oeste No gol tá ali o goleirão Elias Partiu o Branco pra bola Correu Bateu Do bom sucesso Branco Camisa número 14 Bota seu nome na história Bota o terceiro dele No placar Seis Seis pra equipe Do bom sucesso de Turama Um a pena Punidos da sua Devais Leite Botou ali Entrou na área Nildo solto A bomba Erdeu essa bola Vem o Branco Jogou essa bola no meio Entrou na frente Recebeu o Branco Alex vai pra ela Recuperou o Branco Saída do goleiro Tocou por baixo Bateu Gol Bom sucesso Branco Camisa número 14 Bota seu nome na história Bota o quarto gol dele No fundo da rede Muda tudo Muda o placar aqui Na Copa Palmeirinha Branco Faz o quarto Na partida Devais Leite É brigando aí Pela artilharia Com certeza O camisa 14 Branco Do bom sucesso Um apenas Pro Unidos da Su A maior goleada Da Copa Até aqui Né Devais Termina portanto O árbitro Termina aqui No miguitão Bom sucesso De Turama Sete Um apenas Pro Unidos da Su Aí uma vitória Merecida Devais Leite Merecida Merecida O time do bom sucesso O time do bom sucesso Realmente Mereceu esse resultado Sete a um Conseguiu neutralizar aí O time do Unidos da Su E conseguiu Fazer os gols necessários Pra sair com a vitória Parabéns aí O time do bom sucesso O treinador do bom sucesso Denise Estamos com o Jacó Jacó Superou suas expectativas O time que você colocou Em campo E o que você espera aí Pra próxima fase Ó Veja bem O resultado Quem vê o resultado Não vê o jogo Então o futebol Às vezes traz surpresa Nós estávamos preparados Pra vencer Sabe da grande equipe Que é a equipe deles Equipe bem consagrada também Nós já conhecemos Doutros lugares Doutros competições Lá da nossa região Então a gente sabia Que a gente vinha preparado Pra ganhar Mas a gente não sabia Que ia fazer sete Então isso faz parte O futebol acontece Você viu Os gols foram saindo A equipe deles não desistiu Até em cima da hora Dificultando Valorizando muito A nossa vitória Agora nós vem Acreditando sempre Que nós temos condições De vencer O potencial pra vencer Mas não de sete Tá certo E o time joga junto Faz tempo Eles tem um entrosamento Assim já faz muito tempo Que eles jogam Nesse mesmo time É nós tem uma base A base nossa aqui Joga junto já faz tempo Ainda faltou mais algum Entendeu Aí tem uns outros amigos Nosso também Que tem jogador nosso Que joga com eles Em outros lugares E joga com nós aqui Aí vem mais algum jogador Mas o nosso time Nós tem a base Eu acho que o sucesso Nosso hoje Dessa vitória É a base Entendeu Com mais um reforço No meio Fica mais fácil Mas com certeza É a base De estar muitos anos junto Certo Jacó A gente ficou sabendo Que houve uns contratempos Aí na viagem de vocês O que que ocorreu Não é porque Chegando aqui a dez quilômetros Arrebentou uma correia No nosso ônibus Mas graças a Deus O cara conseguiu tirar ela Nós entramos em contato Com a comissão aqui Parabéns à comissão aqui Pela educação Pelo profissionalismo Que às vezes Que seja um trabalho amador Mas você faz com profissionalismo O sucesso vem Aí deu certo Acabou de chegar Eu acho que nesse momento Acho que já arrumou já o ano Tá certo Então Jacó Muito obrigada E boa sorte na próxima fase Com você Barcos Muito bem Tá aí o Jacó Parabéns pela vitória Parabéns pela equipe Pela maneira que se postou E uma equipe realmente De parabéns Então tá aí a Devaeira Chegando aí Ao final de mais um trabalho Final de mais uma transmissão E com Com êxito né Graças a Deus A equipe Votoline Só tem a agradecer Por tudo que tá acontecendo Com a gente Maravilha Maravilha Agradecer a você Torcedor que nos acompanhou Agradecer Você de longe Você de perto Agradecer também Um bom trabalho Da equipe Votoline E deixar bem claro Pro torcedor Que o trabalho da imprensa É mostrar pro torcedor Que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo aqui A gente não pode Deixar de mostrar A gente quer ouvir Ouviu as duas partes Pra saber o que tava acontecendo Lá dentro Então assim Esse é o papel da imprensa É o papel Da TV Votoline É colocar aí O povo pra falar E a gente aí Deixa bem claro Que o nosso trabalho É imparcial É o papel da imprensa 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 É o papel da imprensa